Como vocês já sabem, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal pessoal, bem vindos a uma nova reaction e hoje estou aqui para vocês, man, like, muito requisitada por vocês, Does aqui com a música Atravessei São Paulo Pessoal, a última vez que nós tivemos Does aqui no canal foi a minha reaction Asas, da música dele Asas Deixo aqui o tickerzinho para vocês verem essa reaction depois de verem essa reaction, como é óbvio pessoal, que foi no início de novembro do ano passado E antes disso, foi em duas músicas em que ele teve como feature na música Ela Ama, Ela Gosta com Ale, Subs, Liviano e Does E também CJ, A Carrasta e Does na música Deja Vu, vou deixar essas duas no end card Esta música aqui de hoje, pessoal, Atravessei São Paulo, foi muito requisitada por vocês, man, foi requisitada aqui pelo Rian React Does, Atravessei São Paulo, aqui com três gostos Feds, xarotei para Feds, man, reage a Does, Atravessei São Paulo, essa tá sincera, aqui com três gostos Lil B, reage a nova do Does, o nome é Atravessei São Paulo, aqui com um gosto Jefferson Singer, Salveman, reage a Does, Atravessei São Paulo, com dois gostos PHZV, não sei como é que se pronuncia isto, né? Reage a Does, Atravessei São Paulo, aqui com quatro gostos Vitor Emanuel, reage a música nova do Does, Atravessei São Paulo, sentimento puro Emojis aqui de coração, com um gosto Agnaldo Andrade, Salveman, reage a Does, Atravessei São Paulo, aqui com um gosto Rian RS, meteu aqui, Does, Atravessei São Paulo, com dois gostos Pedro Moraes, reage a Does, Atravessei São Paulo, sentimento demais na música, com um gosto Zero, 2003, Does, Atravessei São Paulo, com dois gostos Soul, xarotei para Soul, meu mano Outros VX para você, reage a Atravessei São Paulo, do Does, e também a Jogadão na pista do PK Nós dois temos aqui, Atravessei São Paulo, do Does Vinícius Cavalcantes, reage a Does, Atravessei São Paulo, aqui com dois gostos Lazaro, xarotei para Lazerman, meteu o React, Does, Atravessei SP, aqui com três gostos Pedro F31, reage a nova do Does, Atravessei São Paulo, está sinistra de boa, aqui com um gosto Cauã, Inácio, meteu aqui o React, Does, Atravessei São Paulo, a música nova dele, com oito gostos Vitor Aragão, reage a Does, Atravessei São Paulo Gustavo Dias, meu mano, por favor, traz o React, Atravessei São Paulo, do Does, é simplesmente surreal esse som, aqui com um gosto Depois nós temos aqui também, Carlos Ventura, reage a música nova do Does, Atravessei São Paulo, aqui com cinco gostos Miraya, se eu estiver a pronunciar mal, por favor, corrija-me aí nos comentários Reage a Does, Atravessei São Paulo, e voltamos outra vez a um comentário aqui do Cauã Que ele meteu outra vez, reação da música nova do Does, nunca, cinco gostos aqui neste comentário E finalmente estamos aqui, Cauã, Man Man, vocês estão, pediram muito esta música e muitos de vocês disseram que ele está aqui mais na cena sentimental Outra cena, outra coisa que eu também gostava de mencionar em relação a esta reaction, Man Queria dar aqui um shoutout também ao Caio Caio apenas um no Instagram, Man, mega obrigado Porque aparentemente o Does partilhou no Instagram dele a minha reaction à música Asas dele E pronto, ele não me tagou, portanto eu nem sabia que ele tinha feito isso E depois o Caio mandou um DM no Instagram e tirou uma foto ou um screenshot disso E mandou para mim, Man, desde já está aqui E eu depois até cheguei, para quem segue-me aí no Instagram, pessoal Se vocês não seguem, Whitenegatives no Instagram, que é a minha página profissional E João Henriques, que é a minha página pessoal que eu criei de propósito Aqui principalmente por causa do YouTube Henriques, em vez de U, é um V Que é a minha página pessoal, Man Seguem aí no Instagram, pessoal Portanto, se não fosse o Caio a mandar-me isso, eu até nem sabia que o Does tinha partilhado, Man E mega obrigado ao Caio e mega obrigado a todos vocês também Pelo suporte que vocês têm dado ao canal até agora, pessoal No engagement, a comentarem, a darem likes, a subscreverem aqui no canal Quem saiba alguns de vocês até partilharem Muito, muito, muito obrigado, pessoal Significa muito E como é óbvio, Man, nós low-key Ainda somos um canal pequeno aqui no Instagram Comparado com... aqui no Instagram, aqui no YouTube Comparado com outros canais, né Há canais bem maiores em termos de números do que nós Mas isso só mostra que Se nós já estamos a chegar Ou não estamos a chegar Sendo pequenos, digamos assim Isso só é possível Devido ao vosso suporte Devido ao vosso engagement E tudo mais que vocês têm dado aqui ao canal, Man E por isso eu queria agradecer mais uma vez, Man Como vocês sabem Eu nunca, nunca me farto de vos agradecer, pessoal Porque vocês são uma parte essencial aqui do canal Se vocês não tiverem aí a ver Se vocês não tiverem a comentar A deixar os vossos gostos Se não tiverem aí, tipo A dar aquele suporte ao canal A engagement a todos os níveis Nós não queríamos chegar Onde nós estamos a chegar, Man Onde nós temos producers Que trabalham com os artistas que nós trazemos Que eu trago aqui como reaction Nós temos os próprios artistas A comentarem aqui nos vídeos Ou então a partilharem Como foi aqui o caso do Duz no Instagram, Man E isso só é devido ao vosso suporte E mega obrigado por isso Pessoal, sem mais demoras Duz aqui com a música Atravesei São Paulo Let's! Ok, gosto deste instrumental Não sei O que? Os jornistas dizem que isso é boemia Eu entreguei tudo que eu tinha Pra viver essa porcaria Sem hipocrisia Sem demagogia Quantos com a minha idade Não aproveitaria Quantos com a minha história Não se entregaria Eu aceitei que a vida é triste Que as vezes temos alegria Temos ousadia Sem sabedoria Quantos na minha pele Não aguentaria Quantos com outra pele Morrem todo dia Só por melanina Só melancolia Deus olhar por nós e guia Eu já não aguento essas errosas Governo que odeia pobre Os diabos matando Porque tá de farda Não tô com saco Pra esses mano Meio esnob Que acho que é só o meu foco Um ego maior que arrasar É assim pessoal Para já deixa eu parar já Porque Esta melodia Que eles Que o O beat é de quem? Peu no beat E skyline Shout out para vocês até agora Porque esta melodia no inicio Com a viola Muito, muito nice É meio que uma É uma melodia que O string está Foram feitos Para tocar No nosso coração Digamos assim Esta melodia É uma melodia Muito sentimental Mas depois Este drop E da maneira que entrou Os wait away estão bumping Este drop De trap man Na minha opinião Entrou muito Muito, muito, muito bem Curto muito da voz do Duz Neste instrumental Tipo Ele não tá a fazer algo diferente No que toca a voz Digamos assim Portanto Eu dizer aqui E curto muito a voz do Duz Não é que ele esteja a fazer algo diferente Porque esta é a voz dele E eu sei que é a voz dele Porque eu já ouvi músicas dele Mas a voz dele encaixa Tão bem neste beat Que é tipo Tá tipo manteiga man Por falta de melhor adjetivo pessoal Tá mesmo tipo manteiga neste beat A combinação da voz dele Com este beat E já agora O que ele tá a cantar Em termos de letra O que nós podemos O que nós tivemos até agora Nestes 50 segundos É perfect match na minha opinião E outra coisa Que eu quero tocar já também É no que toca em relação ao vídeo Esta animação man Estes Estes gráficos man Eu tenho de ver se ele meteu aqui crédito De quem fez isto Porque isto para mim Tá ao mais alto nível pessoal Estes gráficos estão muito muito bem feitos man Estes gráficos estão muito muito bem feitos man Não tire a carteira de habilitação Mas eu ouvi um barril de rap Me lembrei que a vida é louca Eu não te deu Este deu tipo a fazer assim E a animação Não me esquece Pedaço do meu coração Meu coração Tava em pedaço cansado Tirei sua roupa Travessi em São Paulo Pra te ver pelado Pra te tentar Eu precisava de um bandage man É fácil cantar Pra te ler Pra te ver pelado Pra te tentar Eu precisava de um bandage man É fácil cantar Pra te ler Eu já não sei de nada Tem alguns anos Quanto tempo já perdi pros meus danos Quanto tempo já perdi pros meus danos Afogo magas noites rasas vulcanas Eu odeio os bacanas Não entende meus planos Não entende meus planos Não entende o ódio dos suburbanos Por que subimos e por que tentamos Pergunta por qual caminho Nós chegamos Veja que nós vencemos Porque ai me corrompi Quando eu cedio um abraço Pra arrogância Não esquece sem ninguém Saber os traumas da nossa infância Cada vez agora que esses traumas Refletem numa criança Vai ser difícil É um fato Dinheiro traz segurança As que foi que tirou Meus problemas dessa balança Eu fiz um som de merda Essa merda pra com minhas contas Ninguém olha pro espelho Pois sabe que desaponta Feira a verdade nua na rua Seu vida é outra Por vezes eu pensei no fim Mas eu fui nessa eto Às vezes eu pensava em ti Às vezes recaído Às vezes era complicado ter a fé mantido Se der espaço na fraqueza Ela te cachiga Se der espaço pra impureza Ela te enxica Se cê só olha a beleza Ela te machica Ela te tritura Viva a vida crua Eu vi nos olhos do meu filho Inspiração mais pura Eu atravessei São Paulo Pra te ver pelado Pra te ver pelado Pra te ver Eu precisava de um band-aid mesmo É fácil quando tava Pra te ler Pra te ver pelado Pra te ver Eu precisava de um band-aid mesmo É fácil quando tava Pra te ler Ai, mano A cabeça dele que... Esquece, mano Mano Os meus parabéns Os meus parabéns A toda a gente envolvida nesta música Os meus parabéns Os meus parabéns ao Duz Os meus parabéns ao... Peu no Beat e Skyline E deixa ver se ele meteu aqui a cena de... T... 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 Ok, ele só meteu aqui vídeo T. Pires Portanto, se o T. Pires esteve ao meu ouvido no vídeo Gravou... Gravou a parte dele, digamos assim Mas também fez a animação, mano Os meus parabéns, T. Pires, mano Porque isto tá... Tu... Que... Graças Pessoal, escusado seja dizer Que esta aqui vai direitinho à minha playlist do dia-a-dia E vai direitinho à minha playlist de Late Night Drives Que vocês podem encontrar o link na descrição deste vídeo, mano Desta reaction Cinco... Cinco... Cinco estrelas, mano Cinco estrelas, mano Que... Mano, que música Que música Que instrumental E que vídeo, mano Vocês sabem o que mais, pessoal? Eu adoraria se nós tivéssemos tido... Eu curti muito... Um elemento que eu curti muito do vídeo foi este elemento de back and forth, né? Tipo, de voltar a live action, digamos assim, né? Tipo, ele mesmo E depois a parte de animação Curti muito disso E as partes que eu curti mais disso foi quando ele movia-se E depois do nada passava para a animação E a animação também a mover-se, tipo... Sempre que houve movimento na animação, digamos assim E não aquela parte... Imagina que ele tá a cantar diretamente para a câmara E depois tem animação, né? Quando ele também se movia e a animação depois aparecia e também movia Foram as partes que eu achei mais interessantes, mano Porque, para mim, acrescentou muito e visualmente muito nice Striking, striking visualmente Mas depois fica... Deixa-me aqui este sabor em tipo... Man Será... Talvez... Imagina... E se nós tivéssemos um vídeo tipo de uma outra música Em que é 100% só esta animação, mano? Tipo, é como se fosse meio que uma banda desenhada Tipo comic books and that Eu acho que seria tipo do caraças, mano E fica aqui... E deixa aqui esta mensagem, mano Se o Daz ver esta reaction ou se esta reaction chegar ou Daz Fica aqui esta ideia, mano Fica aqui esta dica, entre aspas Ou este comentário Tipo, um vídeo inteiro só é desta animação Só nesta animação E tipo a contar uma história, digamos assim A história que ele tá a contar Com a letra dele Se também tivéssemos essa cena com a animação 100% Tipo, do início ao fim Tipo, como se fosse uma banda desenhada, né? Um comic books e tudo mais Man, acho que seria brutal Acho que seria do caraças Porque isto... Isto tá no nível 5 estrelas, mano E meio que fez-me lembrar também uma cena... Fez-me meio que lembrar também... Qual é que é o nome, mano? Uh... Gorillaz Temos de também lembrar tipo A cena que nós tínhamos da banda Gorillaz, né? Da animação e tudo mais Fez-me lembrar também muito os Gorillaz, mano Não sei se isso foi uma inspiração ou não Mas fez-me lembrar um bocado deles, mano E, mano, isto tá do caraças Agora vejo o porquê de vocês pedirem tanto esta música E de alguns de vocês dizerem que tá mesmo sentimental e tudo mais E eu acho que isso é um estilo... É o estilo do Daz, na minha opinião Uh... Pelas poucas músicas que eu já ouvi dele Porque eu não ouvi assim muito, para ser sincero, pessoal As poucas músicas que eu já ouvi do Daz Uh... Passa-me para mim que é um estilo dele, digamos assim Mais a cena sentimental Uh... E a voz dele também... A voz dele é muito boa para esse tipo de trap, digamos assim O trap melódico E o trap tipo... Sentimental A voz dele que... Que... Passa muito essa emoção Pelo menos para mim Mentem aí nos comentários Uh... O que é que vocês acham... O que é que vocês acham sobre isso, pessoal Pessoal... Man... Cinco estrelas, direitinho para as três listas, como eu já disse, man Se vocês estão curtindo aí do conteúdo que eu estou para ensinar para vocês Considera subscrever, comentar, deixar aí esse gosto E quem sabe até partilhar com o vosso pessoal também É seu boi, uai... Negatives Beijo na próxima Be blessed We out...